Mariana falou pra Juliana, Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana, que contou pra todas as amigas dela Que aqui a botada é bruta, na soca de igual não tem Que depois que sentou pro puto não quer sentar pra ninguém Seu foi de Ford bem Seu foi de Ford bem Vem de tua mão, mas compara Mariana falou pra Juliana Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana Que contou pra todas as amigas dela Que aqui a bota debuta na chocada Igual não tem Vem de tua mão, mas com carinha de medo Que depois que sentou por puto Não quer sentar pra ninguém Vem de tua mão, mas com carinha de medo Fode bem, fode, fode bem Vem de tua mão, mas com carinha de medo Vem de tua mão, mas com carinha de medo Vem de tua mão, mas com carinha de medo Vem de tua mão, mas com carinha de medo Vem de tua mão, mas com carinha de medo Vem de tua mão, mas com carinha de medo Eu não sei como agir quando a gente esbarra Não sei se eu te encaro ou se vira cara Vá se me deixa sem graça Tu passa, não fala, mas olha no olho Deixando a vontade de sentir teu corpo de novo Eu sei que tu me quer, tu só não abre o jogo O teu sim, nós tô confundindo minha cabeça Seu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando essa língua deixa minha vida O teu sim, nós tô confundindo minha cabeça Seu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando essa língua deixa minha língua presa Olha eu não sei como agir quando a gente esbarra Não sei se eu te encaro ou se vira cara Assim me deixa sem graça Ou tu passa, não fala, mas olha no olho Deixando a vontade de sentir teu gosto de novo Eu sei que tu me quer, tu só não abre o jogo O teu sim, nós tô confundindo minha cabeça Seu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando essa língua deixa minha língua presa O teu sim, nós tô confundindo minha cabeça Seu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando essa língua deixa minha língua presa Por que tu fazes tecido comigo, gata? Não faz isso comigo não Lembro de você quando eu tô no platão E o madrugada é solidão Vou pra me acompanhar, o papo tá na mão E as cargas vai vendendo e o dia clareando amor Sempre desenvolvendo e pra tudo Sempre pronto pro carro Então chama, chama, quando tu quiser me chama Oh, sempre queima nessa cama Juro que amor em ti ama Me chama, me chama amor Na cama ela paga, na cama ela paga tudo E perdendo do seu mundo Pra marra de vagabundo Não faz isso comigo não Eu lembro de você quando eu tô no platão Oh, madrugada é solidão Vou pra me acompanhar, o papo tá na mão E as cargas vai vendendo e o dia clareando amor Sempre desenvolvendo e pra tudo Tô sempre pronto pro carro Então me chama, chama, quando tu quiser me chama Oh, sempre queima nessa cama Juro que amor em ti ama Me chama, me chama amor Ela paga tudo Me perdendo no seu mundo Me amarra de vagabundo Não faz isso comigo não Eu lembro de você quando eu tô no platão Oh, madrugada é solidão Pra me acompanhar, o papo tá na mão Slow down now, don't hurt yourself with this musical nature and nurture They past tense, I'm future Killing, it's stealing, it's getting you looser Slow down now, don't hurt yourself with this musical nature and nurture They past tense, I'm future Killing, it's stealing, it's getting you looser Oh, thank you, my friend Sou novinha, ela é louca Pra fuder com a minha vida A Maria Mucilom Quer dar golpe de barriga Sentando, ela vem por cima Mamando, que maravilha Vai jogando safadinha pro menor Sou novinha, ela é louca Pra fuder com a minha vida A Maria Mucilom Quer dar golpe de barriga Sentando, ela vem por cima Mamando, que maravilha Vai jogando safadinha pro menor Caiu de quem? Eu tenho a cara de quem vai fuder minha vida Toma, 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 toma Toma, toma, toma O seu corpo é o croninho sem saber dar Ah, ah, ah Então só me adiu Tudo no casal vertinho Boa hein, garota Essa musica Chama, vai, chama, vai Chama, capitão Sou novinho, ela é louca Pra fuder com a minha vida A Maria Mucilão Quer dar golpe de barriga Sentando, ela vem por cima Mamando, que maravilha Vai jogando safadinha Pro menor Tenho a cara de quem vai fuder minha vida O seu olhar é o caminho sem saída O seu corpo é o caminho sem saída Ah, ah Só me adiu O seu tem uma cara de quem vai fuder minha vida O seu olhar é o caminho sem saída O seu corpo é o caminho sem saída Ah, ah Então só me adiu Diretamente da Uniflade Caral, alô Me empresta um milhão pra gastar Como é, amigo? Como é, amigo? Como é, amigo? Como é, amigo? Me livrai de toda tentação Destrói meu coração Sai pra lá, bandida Aqui não Sai de mim o tentação Porque esse cidadão Sempre cai na sua lábia E acaba na sua casa Dá em cima de mim que eu vou dar corda Põe na boca o cano de morte E me olha Me convida pra ir embora E espera a minha resposta Hoje você vai dormir querendo Louca de vontade do seu nego Terminou comigo pra quê? Se quer me pegar toda vez que me vê Tá em cima de mim que eu vou dar corda Hoje você vai dormir querendo Louca de vontade do seu nego Terminou comigo pra quê? Se quer me pegar toda vez que me vê Tá em cima de mim que eu vou dar corda Põe na boca o cano de morte Me olha Me convida pra ir embora E espera a minha resposta E hoje você vai dormir querendo Louca de vontade do seu nego Terminou comigo pra quê? Se quer me pegar toda vez que me vê Hoje você vai dormir querendo Louca de vontade do seu nego Terminou comigo pra quê? Se quer me pegar toda vez que me vê Ai, 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 hoje você vai Comigo não Hoje não tem recaída Meu amor não é pra rapariga Você me liga De madrugada pra matar sua carência Em me enganar você já tem experiência E eu sempre caio na armadilha Peraí, caiu não, eu caía Porque daqui pra frente Se der saudade você vai morrer carente É que do teu corpo eu não sou mais dependente Me esquece, segue em frente Olha se caso me liga de madrugada Com a voz safada louca pra fazer besteira No seu fogo eu vou jogar água Porque se a cama embrada é meu coração que se queima Se caso me liga de madrugada Com a voz safada louca pra fazer besteira No teu fogo eu vou jogar água Porque se a cama embrada é meu coração que se queima Você me liga de madrugada pra matar sua carência Em me enganar você já tem experiência E eu sempre caio na armadilha Peraí, caiu não, eu caía Porque daqui pra frente Se der saudade você vai morrer carente É que do teu corpo eu não sou mais dependente Me esquece, segue em frente Se caso me liga de madrugada Com a voz safada louca pra fazer besteira No teu fogo eu vou jogar água Porque se a cama embrada é meu coração que se queima Olha se caso me liga de madrugada Com a voz safada louca pra fazer besteira No teu fogo eu vou jogar água Porque se a cama embrada é meu coração que se queima Felipe Amorim e Gustavo Mioto contra golpes amorosos Aqui não, viu? Aqui não! Chama! É o Caio e Neidei E o Caio e Neidei Atenção, Atenção O Medley Cachorrada está começando 3, 2, 1 Viu a gotada na cintura novinha Sente o tesão, viu que o estralha tá com dinheiro Viu pra vir pelo cordão Elas gostam e sentem atração Pros menor que tá no plantão Que só tá forte nas novinha E ainda dá uma condição Então toma colocadão Dos menor do plantão Então toma colocadão Dos menor do plantão A minha puxeta, seu filho da puta Deixa a marca de capa na capó A minha puxeta, seu filho da puta Deixa a marca de capa na capó A minha puxeta, seu filho da puta Deixa a marca de capa na capó Eles andam, não faz piranha, pique boladão Hoje é noite de match, match, várias posição Se você quer um pente, é só vir pra cá, é só vir pra cá Toma, toma, tapa, toma, toma, tapa Toma, toma, tapa, toma, toma, tapa Toma, 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 toma Você que perdeu, safada Então, toma, toma Tá leve, eu capito Ou várias mamas, tu no beco, eu vou levar essa pra viela Ou vai ser papapá, papapá na tcheca dela Vai, vai, perereca vem, vem Foi deita aqui na pavela e tá pronta pra ser cobrado Comprei um arsenal de peça, um arsenal de bala Agora toma, vai, toma, vai, toma, toma, já tá agora Toma, toma, vai, vai, toma, toma, já tá agora Toma, 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 já tá agora Toma, 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 vai, toma, toma, já tá Faint hangin' on black and white contradiction In the light of fire with no cover There's no escape in your connection E lá vem ela com romance Coração bandido nunca vai perdona Se aliança no dedo a cada dia da semana Com a que me arranha Ela me perguntou se eu sou atrapalhado Mas logo viu a tatuagem da aranha Eu já quis ser doutor, mas as coisas mudam Eu troco tiro todo dia da semana Ele é bandido batido, 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 batido Ele quer sair comigo, ele quer sair comigo Ela quer sair comigo, ela quer sair comigo Toda patricinha se amarrar no perigo Aí no meu papim, já era Aí o bagulho flui, a vera Mas bota, bota tudo nelas Aí no meu papim, já era Aí o bagulho flui, a vera Mas bota, bota tudo nelas Bota, bota tudo nelas Eu tô no baile, pra dar pra envolvido Ela finge que não aguenta de perdido Passa sorra na buceta, no pedido da clã Queda pra trovar do teto, porque tá fora Eu tô no baile, pra dar pra envolvido Ela finge que não aguenta de perdido Passa sorra na buceta, no pedido da clã Queda pra trovar do peito, só porque tá fora Eu tô ficando impressionado Com o que faz essa mina sapeca Ela tira o pau na checa, pra botar na boca Ela tira o pau na boca, pra botar na boca Ela tira o pau na checa, pra botar na boca Ela tira o pau na boca, pra botar na boca Ela tira o pau na boca, pra botar na boca, pra botar na boca Ela tira o pau na boca, pra botar na boca, pra botar na boca, pra botar na boca, pra botar na boca Tu não deu valor e agora vai se estrepar Porque tua amiga vossa Sua amiga vossa Porque tua amiga vossa Tu vai querer reaga Porque tua amiga vossa Sua amiga vossa Porque tua amiga vossa Que não me adotou me escuta Porque tua amiga vossa Tu vai querer reaga Porque tua amiga vossa Tu amiga vossa Porque tua amiga vossa Mais velho com o passado O tempo mais velho demais pro passado Eu penso como tenho passado O tempo se eu penso demais O tempo tem passado Alguém me pergunta o que eu tenho passado Porque eu passo tanto tempo acordado Que eu tenho feito nos últimos anos Penso nos planos que eu deixei de lado O amigo pergunta por que eu fumo tanto Mãe me pergunta por que eu fumo tanto Mulher se pergunta no que eu tô pensando Eles não pensam no que eu tenho passado Tenho tentado e juro tô tentando Ser menos paranoico, mais simpático Ninguém tem culpa de eu ser problemático Se alguém me escuta é quando eu tô cantando Eu tô bem Tenho tido dias bem ruins Minha ex tá muito bem sem mim Errei tantas vezes nos últimos meses Não foi por querer bem Às vezes sim Se preciso cuidar mais de mim Se eu quero outra dose de gin Overdose, enfim Só neurose na mente Eu lembrei da minha mãe Tudo que eu faço pra me suportar Desde cedo Tudo que eu faço em segredo As lágrimas ocultam por trás do sorriso Eu preciso lidar com meus medos Os dias passam Nada muda Digo que eu tô bem Mas preciso de ajuda Nada contra a dor Mas me afogo na culpa Vocês me ouvem Mas ninguém me escuta Eu tô bem Vou botar Eu tô bem Eu tô bem Eu tô bem Eu tô bem Eu to bem, eu to bem, eu to bem Ele me amorei Se eu não posso ter, eu fico imaginando Se me falta coragem, fico esperando Mas até quando eu mais ficar imaginando Não vai adiantar nada, nada E nem ficar sem lado esperando você chegar Ouvi falar que vai se mudar daqui E vai levar a minha alegria e meu sorriso na sua mala Ouvi falar que vai se mudar daqui Eu não tô bem, será que não cabe eu nessa mala aí também? Eu não tô bem, será que não cabe eu nessa mala aí também? Ele me amorei Os teclados da paixona do caiu É o capitão Mas até quando eu mais ficar imaginando Não vai adiantar nada, nada E nem ficar sentado esperando você chegar Eu ouvi falar que vai se mudar daqui Olha que vai levar a minha alegria e meu sorriso na sua mala Olha que eu ouvi falar que vai se mudar daqui Olha que eu não tô bem, será que não cabe eu nessa mala aí também? Olha que eu não tô bem, será que não cabe eu nessa mala aí também? Olha que eu não tô bem, será que não cabe eu nessa mala aí também? Eu quero joia e essa joia no meu corpo Não quero fama, quero dinheiro no bolso E ela fala que eu sou muito gostoso Caio não para, teu beat é maravilhoso Galeve cozinha no hit o tempo todo As bandida se molha é a tropa do mais novo Eu quero joia e essa joia no meu corpo Não quero fama, quero dinheiro Eu bombei agora com invejoso no meu pé Sabe que eu sou puto, chequei das mulher E tô andando estiloso com o joga no meu pé Ou passa na noite, gabana, pega o que você quiser Moleque novo, menor não me subestima Ouvi meu vulgo, sua pele se arrepia Eu até falo e duvido falando historinha Mas se eu contar que eu já botei na sua prima Melhor conquistar da vida é viver em paz Tá achando que essa puta ela te satisfaz Eu não me iludo por dinheiro, eu sou sagaz É só esperar que essa vida o dia atrás Eu quero joia e essa joia no meu corpo Não quero fama, quero dinheiro no bolso E ela fala que eu sou muito gostoso Amorim não para, você é maravilhoso Eu quero joia e essa joia no meu corpo Eu não, 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 não quero fama, quero dinheiro no bolso E ela fala que eu sou muito gostoso Amorim não para, você é maravilhoso O DJ é o seguinte, pai Tá pra gente falar de ostentação Sinheiro, tá bom? Falar de amor Bota um romântico, vai? Vai, bota, 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 bota Ô nós dois se encontra, fogo na mar e roando Afrodite, ela é a deusa do tesão Final de semana, chega um toque dos amigos Confirmando que hoje vai rolar bailão Ô sereia, ô que temperamento forte Mas hoje eu sei onde isso tudo vai acabar Sereia, cuidado com a onda, o tubarão vai te pegar Eu não queria te ligar de madrugada Mas é que você foi embora da minha casa Deixou minha mente aqui confusa Ô filha da puta, rasgou minha blusa Acreditei nessas coisinhas de momento Já tava começando a ver o casamento Isso mudou meu pensamento Vou ver que tu virou puta com o tempo Essa piranha que é pro tempo comigo A ocasião é que faz pro bandido Várias sereia, nem eu caco, bicho Veita minha tropa, vai ficar fudido Ô nós dois se encontra, fogo na mar e roando Afrodite, ela é a deusa do tesão No final de semana chega um toque dos amigos Confirmando que hoje vai rolar bailão Ô sereia, que temperamento forte Mas hoje eu sei onde isso tudo vai acabar Sereia, cuidado com o mal do capitão Vai te pegar Rebola, ai calica Puxa e solta Vai respirar no chuveiro ela se acalma Olha essa bagunça que ela fez na cama Rebola, ai calica Puxa e solta Vai respirar no chuveiro ela se acalma Olha essa bagunça que ela fez na cama Eu disse, ô se joga, ai calica Puxa e solta Vai respirar no chuveiro ela se acalma Olha essa bagunça que ela fez na cama Tento dar o de que três Mais uma vez Não consigo entender o que é que essa diabo fez Manda mensagem privê pra fuder comigo Sabe do perigo Mesmo assim que assim Tá desde que eu te vi na bar Marquinha de fita Toda bronzeada Que delícia Lembrei do rebolado dela Que rebolado da safada Se joga Ai calica Puxa e solta Para respirar no chuveiro ela se acalma Olha essa bagunça que ela fez na cama Vai Rebola, ai calica Puxa e solta Vai respirar no chuveiro ela se acalma Olha essa bagunça que ela fez na cama Rebola, ai calica Puxa e solta Vai respirar no chuveiro ela se acalma Olha essa bagunça que ela fez na cama Eu disse Ou se joga Ai calica Ai calica Arroa do pio te produziu E o movimento que ela faz deixa o KF taradão Movimento que ela faz deixa os amigos taradão Tá de lança de balinha de uísque no copão Tá de lança de balinha de uísque no copão Que ela desce Tchereka Desce Tchereka Que isso Tchereka Que ela sobe Tchereka Sobe Tchereka Que isso Tchereka Que é isso, tcherecão? De quatro, tcherecão E o movimento que ela faz, deixa o KF taradão Movimento que ela faz, deixa os amigos taradão Tá de lança de balinha, de uísque no copão Tá de lança de balinha, de uísque no copão Que ela desce, tchereca, desce, tchereca Que é isso, tcherecão? Que ela sobe, tchereca, sobe, tchereca Que é isso, tchereca? Que ela desce, tchereca, desce, tchereca Que é isso, tcherecão? Que ela sobe, tchereca, sobe, tchereca Que é isso, tcherecão? De quatro, tcherecão De quatro, tcherecão De quatro, tcherec, 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 tcherecão De quatro, tcherecão De quatro, tcherecão De quatro, tcherec, 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 tcherecão Amor do Beat, produziu Transcrição e Legendas Pedro Negri